Música Fala galerinha, hoje eu estou aqui no Parque Guanabara, aqui em Belo Horizonte, na frente da Lagoa da Bambulha Música Música O que é isso? O que é isso? Se você tiver muito medo, eu não vou se tomar Carota, a vida está me preocupando Carota, a vida está me preocupando O que é isso? A vida está me preocupando 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 O Número Porra que hoje você sofre a dúvida de dizer pra você Nossa Você tem que parar? Eu tenho Se você quiser e nós não vamos Parece ser muito legal Vem 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 Aperta bem né Aê Que legal Vem A gente tem que ter corrido de negócio. A gente tem que ver. Nossa, mano do céu. Não. Ainda não. Ainda não. Ainda não, gente. Eita, pega! Olha só a vida do cimbre! Olha só a vida do cimbre. Não, 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 não! Nossa! 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 O que você achou? oi 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 o Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ai, o que ele faz, porra? Ele tá conseguindo. Ele tá conseguindo. Ele tá conseguindo. Ah, em sério? Ah, você não tinha visto ele funcionando? Ah, mas eu não tinha visto ele funcionando. Ah, mas eu não tinha visto ele funcionando. Caraca, viço! Ah! 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 Ah, ai... Puta, meu que... Ah, ai, ai, ai... Ah, ai, 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 ai... Ah, é a favor! Ah! Aiii! Ele é o caminhão de casa aberto. É. 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 Nossa. É. É. O que é que não tem esse tempo, né? Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Estragou os sonhos agora! Quantos minutos? Já vai parar, né? Ai, ai! Ai, pode parar! Ai, graças a Deus vai parar! Gente do céu! Puta, fica aí! É, fica no meio Minha, não acaba nunca mais! Nossa, ele parece que vai mais rápido! É bem mais rápido! Caralho, tio! Liga o freio pra essa porra, mano! Nossa, agora valeu, cara! Tá suado, né? Pessoal também! É, galera! É isso aí, ué! Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bom, galerinha, esse aqui foi o Parque Guanabara Um parque muito bacana, gente Uma galera muito animada, um pessoal muito receptivo É um lugar que com certeza eu voltarei mais vezes Valeu!